Olá gente, meu nome é Darlan Pucci, meu canal é Casa de Pucci. Inscreva-se no meu canal, dá um joinha, badala o sino. E hoje vai sair uma linguiça mista de carne bovina, carne suína e com queijo. Tá aqui. Siga comigo, acompanhe os passos. Vou fazer uma linguiça de costela, eu cortei em tiras e vou passar pelo moedor agora. Mistura bem os ingredientes secos. Esse queijo é um queijo mexicano, eu derreti um pouco para ver como é que fica. Ele derrete, mas fica com uma consistência boa. E é muito bom. Então, aqui eu tenho 700 gramas de pernil e aqui eu tenho 300 gramas de costela. Essa costela é bem gorda. Então eu vou fazer uma linguiça mista com vinho e queijo, tipo coalho. As carnes, misturar os temperos secos. Aqui eu tenho o alho. O vinho, apenas 10 ml de vinho tinto seco. Misturei por mais ou menos 5 minutos. Misturei por mais ou menos 200 gramas de leves, suavemente, para que o queijo fique integrado com a massa. Misturei por mais ou menos 200 gramas de leves, suavemente, para que o queijo fique integrado com a massa. Agora, deixa na geladeira de um dia para o outro por umas 4 ou 5 horas. Daí eu vou embalar em tripa. Vamos cobrir. Levar para a geladeira. Ok, vamos estrear o embutidor de linguiça. Ok, aqui está a linguiça A massa de linguiça Com o queijo Eu não deixei a noite inteira Porque eu não estou com tempo Então eu deixei algumas horas na geladeira Recomenda-se Fazer uma bola E jogar dentro Ok, vamos colocar a tripa Ok, a hora da verdade Vamos Usar O embutidor Pela primeira vez Um nozinho duplo E agora vai Que facilidade Só para ver Não sobrou quase nada Não sobrou nada Sobrou um pouco no caninho Aqui Muito eficiente L.I.M Ficou uma lindeza Minha Minha linguiceira Ficou uma lindeza Ok, separado em gomos Agora vai para a churrasqueira Linguiça 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 na minha churrasqueira Linguiça com queijo Linguiça mista Com queijo Nunca comi Linguiça com queijo Na minha vida Vou deixar isso aqui inteirinho Vamos experimentar High five Vamos experimentar a linguiça mista Com carne de bovina e carne suína E queijo Ficou bonitinha Cheiro de linguiça Estou morrendo de fome Então isso aqui vai estar bom De qualquer maneira Tem as pontinhas de queijo ali Está prendendo? O linguiça é bom demais Estou muito bom Está apimentadinho Próxima vez Eu vou fazer com Queijo brasileiro Sem encontrar Tem um que eu encontro Que é um queijo para assar Vou fazer com ele Porque esse aqui Não deu muito certo Mas está muito saboroso Obrigado por assistir Inscreva-se no meu canal Dá um joinha Tem muita coisa vindo por aí Até a próxima